Recordo o quão Saudades, teus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita E lembro que uma vez Atenci num campo muito longe Numa tarde, hoje sofri com saudade Esse amor que se desfez Assim nasceu Nosso querer Uma ilusão Puxa fé Mas eu não sei Porque o amor se marchitou E morrendo foi E ela se foi Como o tremor E assim estes A compreender O que é querer O que é sufrir Porque te di mi corazón O tempo vai passando E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro de mi corazón Pero apesar do tempo Transcurrido É percebida Essa lembrança Palpita Na minha triste canção Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque esta flor De som E dor E solidão E ela se foi Com outro amor Assim deis Compreender O que é querer O que é sufrer Porque te di mi Meu coração 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 Muito obrigada Perla Valeu gente Deus te abençoe muito